Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, já vou começar o vídeo pra falar pra vocês que eu testei, né, a minha air fryer nova. E olha só, acabei de fazer a primeira receitinha que eu faço aqui, foi um frango. E olha só como ficou. Tá parecendo que tá bom, né? Suculento. Tô esquentando o feijão agora pra gente poder almoçar e ver se o gosto ficou tão bom quanto a cara. Mas olhando assim, tá bem suculento, tá dando até água na boca. Eu temperei ele com sal, pimenta, açafrão, curry, um pouquinho de maionese. Aí eu misturei farinha de trigo com um pouquinho de maisena e coloquei no tempero dele. Ficou assim, ó. Não sei se deu certo, eu peguei a receitinha no TikTok, mas bonito, tá? Ah, então vamos provar pra ver se o gosto também tá tão gostoso quanto tá bonito, né? Deixa eu mostrar pra vocês que chegou coisas da Shopee aqui pra mim. Esse pacotinho chegou ontem, então eu já abri. Mas os outros eu ainda não abri nada. Então, vou abrir e mostrar pra vocês. Eu acho que meu, de verdade, aqui é só esse daqui. Tô ansiosa pra abrir esse. E os outros ou é da minha mãe ou da minha tia, eu acho, não sei. Eu vou abrir aqui pra ver o que veio, porque, gente, é tanta coisa que eu pedi na Shopee esses dias que eu não faço ideia do que tá chegando, do que não tá, tá? Então eu vou olhar aqui, lembrando que tudo que eu abri e mostrar pra vocês aqui e que for bom, né, que eu aprovar, eu deixo aqui na descrição do vídeo a lista da minha coleção onde eu coloco todos os produtos que eu já testei lá da Shopee e que eu aproveito, tá? Então se você quiser alguma coisa que tá aqui, é só clicar no link aqui que tá na descrição do vídeo escrito Minha Coleção Shopee, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Achei bem carinhoso dessa loja, ó. Mandou o cartãozinho de agradecimento, achei bem legal. E aqui são acessórios, ó. Não são meus, mas eu achei bem bonito. Desse tipo assim de macramê, ó. Esses daqui também. Acho que são duas ferraduras, não sei. Mas eu não vou tirar do saquinho ou abrir, porque, né, não são meus. Mas eu vou deixar aqui o link pra vocês irem lá dar uma olhadinha. Então, primeira caixinha já foi aberta. Esse daqui eu achei que a embalagem veio bem danificada, ó. Mas, né, pode ter sido a transportadora, porque esse daqui veio por transportadora. E olha só a embalagem, veio bem amassada. É um jogo de talheres, desse aqui, ó. Eu tirei um aqui, que esse daqui é da minha mãe. Olha só. É um cabo de plástico desses desenhados. Eu achei ele bem fraquinho, mas, né, dá pra usar. Ó, tá vendo que se forçar ele dá uma entortadinha? Mas ele é bem bonito, né, pra usar em um dia, assim, que for fazer uma janta ou um almoço em casa. Mas eu achei ele bem molinho. Só que ele continua, assim, sendo bem bonito, né? Eu achei, eu achei legal, porque ele veio com esse suporte aqui, ó. Pra, não sei se é pra secar a talher ou pra escorrer. Só que o suporte veio meio amassado. Eu não sei se foi na entrega, tá vendo aqui, que tá meio amassadinho? Não sei se foi no transporte. Ou se já veio assim, ó. Ai, que dói. Ele vem, acho que seis facas, seis colherzinhas dessa de sobremesa, seis garfos e seis colheres. Achei bonito. Compraria, assim, se eu tivesse uma cozinha espaçosa pra deixar de enfeite, né? Mas pra usar no dia a dia, eu creio que não seja muito resistente. Eu prefiro esses mais simples aqui, ó, da Tramontina, que eles são excelentes. Esse daqui eu achei bem bonito. Mas eu achei ele que ele não tampa muito bem, tá vendo, ó? A tampa dele é assim e ela não fica certinha, bem tampadinho. Mas eu achei bem bonito. Se for pra guardar dentro de um armário, eu não sei, né? É um jogo de latas. São cinco peças. Aqui tem uma maiorzinha pro arroz, ó. Escreto arroz. Nessa cozinha tempero por amor. Nessa cozinha tempero por amor também. Eu achei bem bonito. Arroz, ó, açúcar, feijão, café e farinha. Gostei, gostei. Pelo preço foi baratinho. É esse daqui. Então, gostei. Achei bem bonito. Porém, aqui, ó, essa daqui veio meio arranhada, tá vendo? Não sei se se passar um... Dar uma areada nela sai, porque tá saindo na minha mão, ó. Não sei, mas é bem bonito mesmo. Gostei. Pelo preço vale a pena, porque o meu de plástico foi pago bem mais caro que esse daqui. Eu nem abri, gente. Eu nem abri. Olha, eu tô encantada já. Olha que cor mais linda. São todas peças pra usar na academia. E eu já vou pra academia, porque, ó, não fui ontem, não fui hoje. Tô meio desanimada, mas agora eu vou animar, viu? Porque, olha... Olha que cor mais linda. Aqui é um conjunto, ó. Acho que é um short e um top. Aqui é um conjunto também. Acho que é um short... Não, é uma calça e um top. E aqui são mais três calças, que eu tava precisando de calça. Então, eu peguei esse tom de azul. Uma preta. E essa cor aqui, que eu achei bem bonita. Só que eu não vou abrir e tirar do pacotinho agora. Ai, vem esses pacotinhos igual da Shein. Adorei. Eu não vou tirar do pacotinho agora, porque eu quero fazer um vídeo lá pro Instagram. Provando, então. Eu vou provar lá no meu Instagram. Que se você não me segue por lá, vai lá. Eu tô postando vários conteúdos legais. Vou começar a fazer divulgações por lá. De lojas e coisas que eu indico também. Então, corre lá no Instagram. Porque, gente... Os conteúdos top tá saindo lá, tá? Tá saindo muito conteúdo bom por lá em tempo real. Então, se você quiser ver o que eu tô aprontando em tempo real. Aí, depois você vem aqui, assiste o vídeo e fala... Olha, eu lembro que a Thay tava fazendo isso mesmo esse dia. Corre lá no Instagram. Porque, gente do céu. Tô amando. O arroba lá no meu Instagram é arroba thay.vas, tá? E o thay.artsoficial, onde eu posto o meu crochê. Mas, assim... É recebidos, comprinhas e tudo mais. Tudo lá no meu outro perfil. E eu tô apaixonada já. E eu nem abri, gente. Ai, não vejo a hora de gravar logo. Vou limpar minha casa correndo pra eu poder gravar esse vídeo logo. Esse vídeo tá bem confuso, né? Mostrei eu testando a minha airfryer pela primeira vez. Mostrei recebidos da Shopee, comprinhas da Shopee, né? Inclusive, saiu o vídeo provando, tá? As roupas de academia lá no meu Instagram. Então, já saiu. Já liberei. Então, vai lá assistir. O link do Instagram tá aqui na descrição. E é arroba thay.vas, tá? Corre lá. E agora, eu estou aqui crochetando, adiantando o trabalho. Eu tô sem postar vídeo no meu canal de crochê já faz uma semana. E eu preciso adiantar alguns vídeos. Eu não postei... Não tô postando porque, gente, tô bem corrida. Tô bem... Sem conseguir produzir mesmo. Então, eu tô aqui tentando adiantar, ó. Tem esse tapetinho aqui que eu já finalizei. Agora, eu vou fazer o parzinho dele, né? O outro continuar. Pra poder gravar vídeo pra eu postar no meu outro canal. Porque, gente do céu. Eu não posso ficar sem postar vídeo, não. Porque a gente fica sem postar vídeo. A gente fica sem receber. Então, né? Não estou em condições de ficar sem receber. Mas, tudo bem. Então, eu vou aqui produzir. Depois, eu tenho que faxinar minha casa. Decidi produzir antes de limpar a casa. Porque aí, mais tarde, o marido me ajuda. E fica mais fácil, né? Minha casa tá bem bagunçada. Toda vez que eu venho gravar aqui pra vocês, minha casa tá uma bagunça, né? Tem nem vergonha na cara. Mas é a realidade, então. Tenho que falar pra vocês como que é a realidade de trabalhar em casa, né? É assim. A gente, às vezes, tem que abrir mão. Ou abrir mão de trabalhar. O que eu já fiz nos últimos dias. Mas eu não posso fazer agora. Ou abrir mão de limpar a casa. Afaxinar a casa. Deixar tudo no seu devido lugar. Como a gente gosta. Então, né? Escolhas. E é assim que é a vida. Então, eu vou dar continuidade. Eu tenho que gravar o vídeo desse daqui também, ó. Que eu finalizei já tem uns dois dias. E eu não tive tempo de parar pra gravar. Eu também fiquei sem internet. Então, eu fiquei sem internet dois dias. É que estava com problema no servidor. Um negócio assim. E eu acabei não postando o vídeo. Então, já me confundiu tudo. Já quebrou meu cronograma. Era pra eu ter postado o vídeo desse tapete lindo aqui. Pra eu poder entregar pra cliente. Mas não deu. Então, eu vou gravar ele hoje também. Então, hoje vai ser bem corrido. E eu vou levar vocês comigo, tá? Então, fica aqui até o final. Pra vocês verem se eu dei conta de fazer tudo que eu tinha que fazer hoje. Lembrando que hoje é feriado, tá? 7 de setembro. E eu estou trabalhando. Minhas amigas até me chamaram pra ir... É... Eu acho que é pagode. Ah, eu não sei. Vai ter um evento num pesqueiro aqui perto. Mas eu falei pra elas que eu tenho que trabalhar. Eu queria ir, mas, né? Não dá. Vamos trabalhar aqui. Quem sabe se eu terminar cedo, dê tempo ainda. Mas, né? Vamos ver. Finalizei o parzinho desse tapete. E eu já quero fazer uma passadeira pra completar o jogo de cozinha. Porque eu achei muito lindo. E eu acho que as minhas clientes vão gostar. Então, decidi fazer aqui o jogo de cozinha. Então, eu finalizei o parzinho. Eu vou gravar o vídeo com o parzinho mesmo, né? Mostrando o parzinho. E depois eu faço a passadeira. Agora, eu vou dar uma adiantada. Gente, olha o estado das minhas unhas. Eu tô arrancando esmalte no dente. Porque faz duas semanas que eu fiz... É... No sábado passado eu não fui. Porque ele tava inteirinho. Aí, eu comecei a ficar ansiosa hoje. E tô arrancando no dente. Tô arrancando assim. Sei lá. Porque eu fiquei ansiosa. E que dó. E o pior que tava inteirinho. Ele tava assim, ó. Mas, tudo bem. E eu quero cortar, lixar um pouco essa unha que tá muito grande. Olha. Enorme. Mas, continuando aqui. É... Eu não vou fazer a passadeira agora, não. Porque eu quero adiantar as bases de um jogo de cozinha que eu preciso fazer. De um jogo de banheiro, perdão. Que é uma encomenda que eu esqueci. Gente, eu anotei. Deixei o papelzinho ali pendurado. E esqueci que eu tinha que fazer esse jogo de banheiro. É pra entregar dia 9 ou dia 10. E eu esqueci. Lembrei hoje na correria. Porque a cliente me mandou mensagem me perguntando umas coisas. E eu lembrei. Eu falei, meu Deus, eu não fiz. Então, vou adiantar pra fazer. E amanhã eu vou lá pra comprar uma linha que tá faltando. Um tom. Mas, pra fazer as bases eu já tenho aqui. Então, já vou adiantar hoje. E mais tarde eu faço as florzinhas pra tá fazendo a passadeira desse modelinho aqui. Confeccionei aqui, gente. Mais duas bases, né. Como eu disse pra vocês, eu fiquei de adiantar as bases aqui dessa encomenda. Não consegui fazer muita coisa. Hoje eu queria ter feito mais, pelo menos, mais uma base. Mas, né. Consegui fazer duas. Dei uma enrolada aí na parte da tarde. Mas, tudo bem. Acontece. Então, eu fiz, ó. Duas bases dos dois tapetinhos. E quando eu peguei pra confeccionar hoje, um dos tapetinhos estava quase finalizado. Eu passei somente essa última carreira em volta, tá? De pontos picôs. E o outro estava com a base pronta. Essa base aqui de... Em cinza. Então, eu finalizei a última carreirinha de um tapete. Peguei o segundo. Fiz aqui a partir dessa carreirinha rosa. Até finalizar. E as duas bases. Ah, até que rendeu, viu? Até que rendeu. É... Eu não comecei a trabalhar de cedinho. Já comecei, já era mais de onze e pouco. Quase meio dia. Então, rendeu. Tirei agora também o meu esmalte. Que estava horrível. Então, tirei. Foi até bom eu não ter feito essa semana a unha. Porque hoje eu tirei. E é bom que a minha unha dá uma respirada, né? Porque estava muito tempo com esmalte. Sem deixar ela natural. E é bom que ela dá uma respirada. É... E pra vocês verem, né? Porque já me perguntaram se eu faço alongamento. E não. É minha mesmo. Inclusive, eu tenho que pedir pra semana que vem a Ju dar uma lixada nela. Pra dar uma diminuída no tamanho. Porque eu já tô achando que tá muito grande. Quando tá pintadinha, não parece. Mas olha só. Né? E... É... Eu vou agora começar a limpar a casa. Já tá de noite. E eu vou limpar a casa agora. Pra vocês verem, né? Passei o dia inteiro aqui na função, trabalhando. E agora, na parte da noite. Aproveitar que eu não vou pro curso. Porque é feriado, né? Vou limpar a casa. O que é isso? Yeah, 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 yeah. Olá, bom dia! Hoje é um novo dia por aqui, ontem à noite eu só organizei minha cozinha, minha sala, assim, de aquela geral, sabe? Mas hoje tá tudo sujo de novo, tá tudo precisando de dar um jeito de novo, o marido foi trabalhar e levou a comida dele, tava ajeitando lá, então já fez bagunça na minha cozinha, Então não adiantou de nada eu ter arrumado ontem Mas tudo bem, eu tô aqui com roupa de academia Inclusive, uma das minhas comprinhas lá da Lovito, na Shopee, né? Essa daqui ficou um pouquinho largo, top, mas dá pra usar do mesmo jeito Eu provei lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue ArrobaTai.artsoficial, tá? E arrobaTai.vasco, que é o meu perfil mais de dia a dia E agora, eu desisti de ir pra academia Agora são 7h20 da manhã, mais ou menos E eu desisti de ir pra academia Eu acabei de me trocar e vou tirar a roupa Porque minha mãe mandou mensagem falando que não vai hoje E se ela não vai, eu também não quero ir Então eu vou limpar a casa pra adiantar meu dia Então já vou limpar, porque hoje sim Eu preciso fazer aquela faxina, lavar a área, lavar banheiro Limpar o chão, porque tá tudo sujo Então vou dar aquela geral pra eu já começar a trabalhar Porque eu tô com encomenda atrasada Como eu falei pra vocês antes E eu preciso dar um jeito de terminar essas encomendas E sábado, hoje é quinta-feira, tá? Sábado, dia 10, tem calçado de artesanato Vocês vão estar vendo esse vídeo antes Mas eu vou gravar todo o processo pra vocês, tá? Então vai ter calçado de artesanato Eu vou levar minhas peças pra dar uma pré-exposição, né? E eu queria ainda produzir um tapetinho pra me levar pra lá Junto com as minhas peças que eu tenho na pronta entrega Então não sei se vai dar tempo, mas vou tentar, né? É sempre assim, eu deixo as coisas pra cima da hora E quero fazer tudo Então já vou limpar a casa agora de manhã Pra poder dar tempo de fazer esse tapetinho Mas eu já vou finalizando esse vídeo aqui com vocês Pra eu começar a gravar outro do zero, tá? Então mostrando o meu dia assim Acordei o que eu vou fazer no dia Então vou começar a gravar esse vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de se inscrever no canal Deixar o joinha Esse vídeo foi rapidinho Mas direto eu faço um vídeo grandão aqui pra vocês Mostrando dois, três dias da minha rotina A correria, a realidade Então já se inscreve aqui no canal Pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Muito, muito obrigada Fiquem todos com Deus Um beijo e tchau Fui!